Ok, bom, nesse próximo vídeo agora nós vamos falar um pouco sobre Raiz Mestre, sobre formação da sua equipe Unilevel, de como você trabalha corretamente o seu negócio de Unilevel dentro da Polishop com você. Ok, então o primeiro ponto importante é você saber o seguinte, nós vamos chamar, dentro da Polishop, o primeiro nível é o nível de Elite, ok? Um empreendedor Elite é aquele empreendedor, relembrando que tenha pelo menos três linhas funcionando, ok? Três linhas andando, três linhas conectadas, e eu chamo essas linhas de linha A, linha B, linha C, ok? São três linhas A, B, C, e aqui está você. Bom, se você se tornou um Elite, dois mil reais de produção, cada um fez no mínimo seis cento, são três ativos diretos, enfim, você fez essa figura aqui, ok. Qual é o próximo passo então? O próximo passo, você precisa entender, lógico, isso aqui é algo dinâmico, você não patrocina três para fazer o que eu vou falar, você pode patrocinar um e já fazer isso. O que significa o trabalho de Raiz Mestre? Se você encontrou uma pessoa, você agora, você vai trabalhar, exemplo, dois dias no seu lado A, dois dias no seu lado B, dois dias no seu lado C, ok? Dentro do Nelson Negócio Polishop, você sempre vai precisar de três linhas fortes desse negócio para você ser um diamante ou um Black Diamond, né? Na Polishop, você com três linhas de diamante, você é um Black Diamond, com três linhas de esmeraldas ou de 80 mil, você é um diamante. Então, você trabalhando, tendo três linhas fortes, você pode chegar em lugares incríveis dentro do nosso negócio da Polishop. Então, o que é importante você entender? Se eu trabalho dois dias com A, dois dias com B e dois dias com C, como que esse trabalho é iniciado? Sempre que alguém inicia no nosso negócio, eu tenho que fazer uma lista de nomes, pelo menos de 20 nomes, então imagina, eu tenho que fazer uma lista de 20 nomes no mínimo, no primeiro dia, cadastrei o A, faço uma lista de 20 nomes. O que eu vou fazer com esse A? Eu vou fazer quatro reuniões para esse A. Vou mostrar quatro vezes o plano para ele, e esse plano que eu vou mostrar para o A, são quatro planos para ele aprender, não é só para ele patrocinar pessoas, para ele aprender como se mostra o plano, porque mostrar plano é a alma do nosso negócio de multinível. Então, 20 nomes, quatro planos, cada um pelo menos com cinco convidados. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é que esse A, ele aprenda a mostrar o plano, ok? Uma vez que ele aprenda a mostrar o plano, qual é o meu objetivo nesses quatro planos? É que pelo menos ele cadastre o seu A. Eu encontro o A do meu A, ok? Uma vez que eu encontro esse A, esse A aqui já aprendeu a mostrar plano, então eu não vou trabalhar mais dois dias com ele, eu vou trabalhar dois dias com esse A aqui, que acabou de entrar. E esse A aqui, o A1, vamos chamar de A1, o que ele vai fazer? Ele vai, ele tem mais os outros dias, eu vou estar trabalhando dois dias aqui, e ele vai poder trabalhar três dias para encontrar o seu B, e vai poder trabalhar três dias para encontrar o seu C. Então, imagine, eu estou ajudando esse A dois dias na semana, nessa profundidade da linha A. E o A está ajudando três dias na semana, o B e o C, para poder, ah, mas eu não tenho o B, não sei. Ele vai ter três dias para trabalhar esse lado e três dias para estar essa pessoa. Ele vai estar mostrando um plano para a lista dele, outras listas, essa lista, na verdade, é a lista inicial do primeiro dia. O ideal é você ter uma lista de 200 nomes, ok? Dá para você fazer bastante trabalho aqui. Bom, se você imaginar aqui de 200 nomes, você só precisa encontrar três que vão realmente entender e fazer o trabalho, e assim vai ser duplicado para as outras, ok? Vamos supor aqui que o B fez a mesma coisa, ele encontrou um A, um B e um C. Esses dois dias que eu trabalhava aqui, com essa rede B, agora eu vou trabalhar com esse A da linha minha B. E o C, idem, duplicação, A, B, C, e os dois dias que eu trabalhava com esse C, agora eu vou trabalhar com o A do C. Então, imagina, agora, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando dois dias aqui, estou trabalhando dois dias aqui, e estou trabalhando dois dias aqui. Eu continuo trabalhando seis dias e folgando um, entende? E eu estou dando suporte a três linhas minhas sempre na profundidade. Esse A aqui, a mesma coisa, eu ajudei ele a encontrar um. O A do A do A, esses dois dias eu vou passar a trabalhar com esta pessoa, e esse A aqui, ele vai ter o B e o C, ele vai trabalhar três dias aqui e três dias aqui. Então, esse A, ele vai trabalhar três dias em cada um, esse A trabalha em três dias em cada um, e assim vai continuar. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O A, o B e o C. E uma vez que eu encontrei o A, o que eu faço? Eu vou descer para trabalhar dois dias nesse A aqui. Ok? Eu trabalhava aqui, agora eu vou trabalhar nesse A e dois dias nesse A. Então, o que acontece dentro dessa estratégia de trabalho, é que sempre eu vou trabalhar dois dias na linha A, dois dias na linha B e dois dias na linha C. Não importa a profundidade. Não importa a profundidade. Eu vou procurar sempre o A do A do A, o A do B e assim sucessivamente. Então, imagina que eu vou estar trabalhando aonde? Dois dias aqui, dois dias aqui e dois dias aqui. Então, você vai estar trabalhando sempre seis dias na última pessoa da sua linha A, da sua linha B e da sua linha C. Ok? Ah, Renato, que momento eu vou trabalhar com outras linhas? Lógico, quando essas linhas, ok? Quando essas três linhas começar a ter pessoas que são Golguéria, ou seja, que mostra plano todo dia. Se essas linhas começam a ter número de pessoas nos seminários, número de pessoas nas reuniões abertas, se essas pessoas têm esses números, esses números estão crescendo, significa que você criou líderes nessa linha, criou líderes nessa e criou líderes nessa. Conforme o número de Golguéria e pessoas nos seminários, nas reuniões abertas, nos eventos, começam a aumentar, você, então, vai poder abrir esses dois dias que você estava trabalhando aqui. Você pode, agora, delegar esse A, né? B, C. Esse A estava trabalhando três dias aqui, três dias aqui. Ele vai passar a trabalhar o quê? Dois dias aqui, dois dias aqui, dois dias aqui. E você que estava trabalhando nesse A, vai abrir a sua perna D. Entende? E aí, sim, você vai recomeçar, vai trabalhar dois dias aqui, dois dias aqui e dois dias aqui. Você vai continuar trabalhando seis dias. Isso é estratégia, que nós chamamos de estratégia de raiz mestre, ok? Então, fica a dica para você trabalhar corretamente. Não adianta você pegar o seu tempo demais colocar nessa linha e aí você ficar, né, monopernático, com uma perna só e as outras nada, não estão andando. Você vai ser elite pelo resto da sua vida. Se você tiver duas linhas fortes, você vai ser elite pelo resto da sua vida. Você precisa ter três linhas o mais próximo possível de volume uma da outra para que você possa, então, fazer grande sucesso dentro do seu negócio. Ok? Forte abraço. Até o próximo vídeo.